Bom dia, Tião Prado, bom dia pra você que acompanha a TV Web Ponta Porém Forma, Serro Corá FM também, na noventa e um ponto cinco, a partir de meio-dia e quinze, doze horas e quinze minutos, horário paraguaio de verão, onze e quinze, horário de Ponta Porém, horário do estado de Mato Grosso do Sul. Vamos lá, nesta quinta-feira, dia cinco de março, começar com o nosso boletim esportivo em nome da Baica L Semi Joias, da Claudete Arifio, o contato é o 998204205, Baica L Semi Joias, Claudete Arifio. Vamos lá, então, falar de Libertadores, já que nós tivemos jogos da Libertadores ontem, e vamos falar também do Campeonato do Mato Grosso, daqui a pouquinho. E a quarta-feira foi de estreias na Libertadores, os brasileiros seguem com 100% de aproveitamento na fase de grupos, e outros candidatos à classificação, como o Independiente Del Valle, LDU e Libertadores, também venceram. Pelo grupo A, os atuais campeões do Flamengo conquistaram um grande resultado ao bater o Júnior Barranquilla fora de casa por 2x1. O líder da chave, no entanto, é o Independiente Del Valle, que venceu o Barcelona do Equador por 3x0, em pleno Monumental de Barcelona, em Guayaquil. O grupo B também teve brasileiros estreando com vitória fora de casa. O Palmeiras bateu o Tigre na Argentina, na mesma chave, e o Guarani do Paraguai também venceu o Bolívar, em Assunción, pelo mesmo placar. O único brasileiro que ainda não estreou é o São Paulo, que está no grupo D, mas a primeira rodada dessa chave já começou com vitória da LDU, por 3x0, para cima do River Plate. O time argentino decide o título nacional no final de semana, e por isso poupou os titulares. Por isso, esse resultado surpreendente aí. Mais um jogo de grupo de times brasileiros foi o empate por 1x1, entre Delfim e Olímpia. Os dois estão no grupo G, o mesmo do Santos, que lidera a chave, porque bateu o Defensa e Justiça, né? Na sua estreia aí na Libertadores. Então, segue aí os times brasileiros na Libertadores, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho o resultado da rodada, para que a gente possa ter noção do que aconteceu aí, né? Nós tivemos, então, Barcelona e Independiente de Vale ganhando de 3x0, Independiente, né? O Júnior Barranquilla perdeu o Flamengo 2x1, o Tigre perdeu para o Palmeiras 2x0, o Guarani ganhou do Bolívar 2x0, o Atlético Paranense ganhou do Penhorau do Uruguai 1x0, o Jorge Wilsterman ganhou do Colo Colo do Chile 2x0, a LDU fez 3x0 no River Plate, o Binacional do Peru enfrenta hoje o São Paulo, né? Às 20h. O Internacional fez 3x0 na Universidade Católica, o América de Cali perdeu para o Grêmio 2x0, hoje tem ainda estudiantes de Mérida da Venezuela no Grupo F, enfrentando o Racing Club da Argentina, e o Aliança Lima do Peru enfrentando o Nacional do Uruguai. No Grupo G nós tivemos Defensa e Justiça 1, Santos 2, Delfim do Equador e Olímpia do Paraguai 1x1, Independiente, Medellín da Colômbia 1, Libertad 2, Caracas da Venezuela e Boca Juniors 1x1, né? Foram os jogos aí da Libertadores de América. Na Copa do Brasil, mais cinco clubes garantiram suas vagas na terceira fase da Copa do Brasil, ontem à noite, né? Goiás, Brasil de Pelotas e Fluminenses com vitórias, e Cruzeiro e Atlético Goianense nos pênaltis. Cada um também embolsou a premiação de R$ 1,5 milhão, oferecida pela Confederação Brasileira de Futebol. Na fase da competição, os confrontos são disputados em partida única, e em caso de empate, nos 90 minutos, a decisão vai para as penalidades, né? O Goiás garantiu sua vaga ao vencer o Santo André por 2x0, mesmo atuando no estádio Bruno José Daniel no ABC Paulista. Os gols foram anotados por Rafael Vaz de cabeça e Rafael Bessa de pênalti. Agora vai pegar na próxima fase o ganhador do duelo entre Vasco e ABC, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Brasil de Pelotas confirmou sua vaga em casa ao bater por 1x0 o Manaus, no estádio Benco Freitas. O gol da vitória foi anotado por Lázaro, ainda no primeiro tempo. Na terceira fase, o time gaúcho vai enfrentar o Brusque, que despachou o Remo com a goleada de 5x1. No estádio Olímpico de Goiânia, o Atlético Goianense e o Santa Cruz empataram por 1x1. Renato Kaiser abriu o placar para o time da casa, mas depois Patrick Nonato empatou na disputa dos pênaltis. O time goiano levou a vaga ao vencer a disputa por 4x3. O seu adversário da terceira fase está definido, São José do Rio Grande do Sul, que eliminou a Chapecoense nos pênaltis após empates em gols. No Maracanã, o Fluminense confirmou sua vaga ao bater o Botafogo da Paraíba por 2x0, com gols de Marcos Paulo e Nenê de pênalti. Agora vai medir forças com o Figueirense Catarinense, que eliminou a vitória do Espírito Santo por 1x0 no Espírito Santo. Em Varginha, o Cruzeiro empatou por 1x1 com o Boa Esporte e precisou da disputa de pênaltis para confirmar a sua vaga na próxima fase. Ganhou por 5x4. No tempo normal, João Lucas fez o gol cruzeirense no primeiro tempo, mas Claudeci empatou no segundo tempo para o Boa. Na terceira fase agora, o Cruzeiro vai enfrentar o CRB, que eliminou o Paissandu nos pênaltis após empate por 1x1 no tempo normal. Só restam mais três vagas, que serão preenchidas após os três confrontos da segunda fase, que serão disputados hoje. Daí estarão confirmados os 20 classificados e definidos os 10 confrontos da terceira fase. O sorteio para definir o mando de campo vai acontecer nesta quinta-feira na sede da CBF. Agora serão dois jogos, ida e volta. Resultados da Copa do Brasil aí então. Fluminense 2x0 no Botafogo da Paraíba, Brasil de pelotas 1x0 no Manaus. Atlético Goianense empatou com o Santa Cruz 1x1 e se classificou nos pênaltis. Os Boa Esporte Cruzeiro empataram também 1x1, o Cruzeiro foi para os pênaltis e se classificou. Hoje tem vitória e Lagarto no Sergipe, vitória de Salvador. O Operário de Ponta Grossa enfrentou o América Mineiro. O Vasco enfrenta o ABC. Jogos serão disputados hoje à noite. E no Sul-Mato-Grossense, quatro jogos abriram a oitava rodada da primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense. E já estão definidos os quatro classificados para as quartas de final. Quatro primeiros classificados. Águia Negra, Aquidauanense, Sergipe e Operário já estão confirmados no Mata-Mata. Na primeira partida do dia, o Águia Negra ficou no empate com o Maracajú por 2x2. E segue líder agora com 17 pontos, 3 a mais do que o segundo colocado Aquidauanense. A distância só não é maior porque o time de Aquidauana venceu a CEP por 2x1, com dois gols do experiente Otacílio Neto, ex-jogador do Corinthians. Outro classificado é a Sergipe, que está em terceiro, com 13 pontos, e bateu o Senna por 4x1. Operário é o quarto, também com 13 pontos, bateu o Corumbainse por 1x0. A única partida restante é o confronto entre Comercial e Costa Rica, que será disputado no Morenão, em Campo Grande, nesta quinta-feira. Resultados, então. Sergipe 4x1, Maracajú 2x2, Águia Negra 2x2, Aquidauanense 2x1, Operário 1x0. Hoje tem Comercial e Costa Rica, né? E o Corumbainse pode ter um problema. O Corumbainse foi a 9x0, perdeu, né? Continua com 8 pontos. E a CEP joga contra o Comercial agora no domingo, em Tontaporano, o estádio Aral Moreira. E aí vai ser definido se a CEP vencer, se a CEP vence esse jogo contra o Comercial, ou que empate, seja um empate, vai a 5 pontos. Se vencer, vai a 7 pontos. E precisa dessa vitória em casa, desesperadamente. Porque o Corumbainse pode perder 9 pontos no campeonato, né? Porque está sendo acusado de ter utilizado um jogador irregular. E a situação do Corumbainse no Campeonato Sul-Mato Grosso do Sul pode ficar complicada. Na segunda-feira, dia 2, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul protocolou no Tribunal de Justiça Desportiva, o TJD, o comunicado de utilização irregular do lateral Vandinho, que deveria cumprir dois jogos de suspensão, referente à pena sofrida no estadual do ano passado. E ontem, aliás, na terça-feira, o clube, em nota oficial, se pronunciou sobre o caso, se limitando a dizer que ainda não teria sido notificado sobre o caso. Então, o Corumbainse pode perder 9 pontos, está com 8 nesse momento. Se perder esses 9 pontos, fica com 1 negativo. Com 6 pontos a serem disputados. A CEP está com 4 pontos. O Corumbainse tem um jogo muito difícil fora de casa contra o Costa Rica no domingo. E a CEP joga em casa. A CEP precisa, pelo menos, empatar esse jogo se quiser alguma coisa, se quiser permanecer na primeira divisão. Se perder, pode dar adeus aí. Porque o próximo jogo da CEP é contra o Corumbainse. Só que, aí tem aquela história, se o Corumbainse conseguir ganhar no Costa Rica, aí complica a vida da CEP. Se não, não, o Corumbainse perdendo os 9 pontos fica com negativo. Vai só, se perder para o Costa Rica, vai ter só uma partida e não vai chegar aos pontos da CEP, que hoje é 4 pontos. E aí a CEP permaneceria na primeira divisão. E seriam rebaixados o Senna e o Corumbainse. Mas é preciso também que a CEP faça a sua parte. Precisa vencer o jogo contra o comercial no domingo aqui no estádio Aral Moreira. Eu achei de verdade que a CEP ontem levaria uma goleada do Aquidauanense. Não levou, perdeu por apenas 2x1. Um resultado aí que, logo no começo do jogo, 2 minutos, o Otacílio Neto foi lá, pá, caixa, 1x0. Aí o Otacílio Neto de novo, aos 37 minutos, 2x0. Dava a impressão de que seria uma goleada, né? E aí o ACEP ainda conseguiu equilibrar um pouco mais. As ações, está certo que foi massacrada no seu campo de defesa, né? Mas conseguiu diminuir no final 2x1 e saiu de lá satisfeita por não ter levado uma goleada. Mas agora, ficar na dependência dessa decisão aí, do TJD, está subjúdice. Perdendo 9 pontos, a CEP deve permanecer na primeira divisão. O Corumbainse perdendo os 9 pontos, a CEP permanece na primeira divisão. É triste ter que se classificar assim, mas é regulamento da competição. Então, deve acontecer isso se o Corumbainse perder os pontos por causa da escalação do lateral Vandinho. São essas as informações, Chão Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, em nome da Baica L Semijóias, da Claudete Arife. Para quem quiser dar um presentinho aí, né? Comprar umas semijóias, a Claudete Arife está no telefone 998 20 42 05. 998 20 42 05. Em nome da Baica L Semijóias, nós estamos encerrando nosso boletim esportivo. Vamos voltar amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Web, ponta por informa, também na Serro Corá FM 91.5.